Música Galera, eu sou o Fernando Holliday, coordenador nacional do movimento Grande Livre Estou aqui com o Kaique, que também é coordenador E a gente está aí continuando na marcha da Brasília Nós saímos agora há pouco de Ribeirão Preto Onde ontem tivemos um evento também Teve alguns discursos, reunimos uma galera E fomos bem recebidos, como em todas as cidades que passamos Agora nós continuamos nossa caminhada E dia 27 de maio, quero convidar todos vocês para estarem em Brasília Demonstrar sua indignação e finalmente tirar de uma Rousseff o poder É isso aí, a marcha tem sido bastante tranquila, pelo menos nesse momento A gente que está fazendo agora, estamos em direção a Batatais, né? O evento ontem teve um sucesso Teve uma grande experiência midiática, teve um grande apoio do povo Estava presente independente da chuva, das condições adversas Mas vale lembrar que também teve momentos conturbados durante a marcha, né? O momento que teve conturbado foi próximo a Cravinhos Quando houve uma grande chuva, uma grande tempestade E mesmo assim a gente continuou marchando Continuamos com todo o processo E teve dois acidentes O primeiro onde um carro rodou perto de nossa direção E terminou batendo no canal avial E o outro, talvez o mais emblemático, mais complicado Que foi o caminhão Que saiu rodando na pista E que tombou E que a gente estava no lado direito E como um pouco poderia ter matado todo mundo da marcha, né? Foi bem complicado, bem tenso Aí a gente foi, socorreu O motorista que passa bem Infelizmente graças ao assunto de segurança dele Se eu não tivesse com o cinto, a situação que você teria sido muito triste, né? Mas é isso E eu queria dar uma menção também A galera do programa diferente Que tem dado um apoio, uma cobertura muito legal Sobre a marcha no momento Brasil livre Um abraço Valeu! Valeu!